Agora vamos ouvir o Gustavo de Jesus Ferreira. Valeu Gustavo, muito obrigado. Alô tio Chico. Daqui de Salvador. O solteropolitano mais odiado pelos donos de posto do mundo inteiro. Beijo lindão. Minha dúvida é o seguinte, pelo fato de você ser bastante experiente e ter bastante conhecimento aqui em Salvador, eu queria saber uma dúvida em relação à fiscalização do Detran e das blitzes policiais aqui em Salvador, referente à modificação de característica original da moto. Eu tenho uma CB250 2020, um Twister. Eu já tenho três anos, sempre mantendo a originalidade. E eu pensei em diferenciar um pouco, em colocar uma descarga, uma ponteira esportiva. Andei pesquisando alguns modelos e verifiquei uns com container, aquele silenciador, uma ponteira mesmo menor, deixar assim um design com a moto mais elegante. E talvez trocar uma lâmpada também, tirar aquela amarela e colocar um outro tipo de lâmpada. Super branca. O que você sugere, baseado na experiência que você já tem aqui em Salvador, se o pessoal, se a fiscalização em relação à blitz aqui é muito rigorosa em relação a este tipo de modificação aqui na cidade. E de antemão, eu lhe agradeço pelas lives, são muito didáticas, muito didáticas mesmo. Um beijo, lindão. É uma informação muito vasta. Uma live que dá orgulho de assistir diariamente. Tamo junto, tuzão. É, meu canterrâneo, velho. Gustavo, vamos lá. Aqui em Salvador, a gente tem... E aí eu falo tranquilo, tá? Porque eu tenho contato com o pessoal do Detran, tenho contato com o pessoal das forças policiais, contato com o pessoal do trânsito. E eu digo, a galera tem muito bom senso aqui. Claro que vai ter gente que não vai concordar comigo, mas existe um bom senso que nos estados do sudeste do sul não tem. Não tem mesmo. Não tem, tá? Aqui a galera tem um bom senso. O que é o bom senso? É barulho, cara. Se você botar uma ponteira barulhenta, você vai ter apreensão. Se você botar uma moto, transformar a moto numa penteadeira de Uta, você vai ter apreensão. Então, qual a minha sugestão? Você quer colocar uma ponteira? Coloca uma ponteira que não faça barulho. Ou você bota um difusor daqueles que você aperta um botão e o difusor ele tira o barulho. Pronto. Bota aquele difusor ali. Mas se você botar uma ponteira barulhenta, vai ter apreensão, cara. Outra coisa. Eu vi que sua moto tá com retrovisor, beleza. O retrovisor não é original, mas é adequado. A ponteira, se não fizer barulho, tá ok. Coloque uma lâmpada super branca, tá. Halógena. Não tem problema. Isso não é ilegal, tá. Se você colocar uma super branca Philips, awesome, tanto faz. Coloque. Se você botar pingo, LED, essas coisas assim, vai dar zerda. O cara vai olhar lá e vai falar, cara, se a adaptação tá aqui, tá errado. E é o código, tá. Não pode. Então, minha sugestão. A sua Twister 250, né, CB250F Twister, ela não tem o bloco óptico LED. Então, bota uma super branca, de boa qualidade, de ótima qualidade. E coloca a ponteira sem barulho, tá. Seguindo essa receita, você não vai ter dor de cabeça nenhuma aqui em Salvador. Porque, repito, a galera da fiscalização tem bom senso. Se comparar com outros estados, aqui a gente tem um senhor bom senso Por que eu digo isso? E a galera que tem moto apreendida, é porque faz baderna mesmo. A galera bota barulho e faz bagunça mesmo. Mas aqui, a AMO, que é a Associação dos Motociclistas da Bahia, a AMO Bahia, tem uma relação muito próxima e muito estreita com a Polícia Militar, a Transalvador, o Esquadrão Águia. Então, teve um período aqui tenebroso, cara, que estavam apreendendo tudo quanto era moto, que tinha ponteira esportiva, tá. Mas era geral. Não importa, moto grande, moto pequena, tudo. Porque aconteceu... Isso tem muitos anos, tá. Tem muitos anos isso. Isso. Sei lá. Algum... Não sei se... Na época, o pessoal da PM, ou da Transalvador, ou a Prefeitura, ou o governo, não sei. Aconteceu alguma loucura. Isso, sem brincadeira, deve ter uns... Seis anos. E a AMO Bahia foi pra cima. Foi pra cima. Foi mesmo. A AMO Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia. Os caras foram pra cima, entraram em contato com o comandante da Polícia Militar, com o pessoal da Prefeitura. Não tô brincando. Fizeram a reunião com esses caras. Tiveram a reunião com esses caras pra entender, tá, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer pra conscientizar a galera? E aí, acertaram, fizeram um acordo lá. Gente, deu tudo certo. E desde então, o bom senso impera aqui. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, mas o que eu vejo das pessoas que eu conheço quando tem apreensão de moto, é cada absurdo de moto caindo aos pedaços, moto sem pisca, moto sem retrovisor, moto com escapamento só ao cano, moto sem filtro de ar, fazendo barulho. Então, os caras, eles têm bom senso, mas o bom senso, ele vai até um limite. Tá? Então, aqui na Bahia, tem bom senso, tá? Os caras, o pessoal da, os fiscais de trânsito, e eu não tô puxando sardinha pra esses caras, é porque eu conheço o pessoal. E eu digo pra vocês, é bom senso mesmo. Eles têm noção de que o cara tá lá trabalhando, mas assim, tirar o filtro de ar, botar só o cano, não importa o tamanho da moto, moto pequena, moto grande, fazer barulho, incomodar a vizinhança, incomodar as pessoas, não botar retrovisor, não tem, não ter, tá com o farol queimado, rodar com a moto em péssimo estado de conservação, não ter documentação da moto, não ter habilitação, vai pro pátio, vai perder a moto. Não é o caso do Gustavo, tá? Mas eu tô dando exemplo aqui, pra quem é daqui de Salvador, achar que eu tô puxando sardinha pros caras, não tô não, velho, não tô mesmo. Mas aqui teve um momento muito pior. E se não fosse a AMO, AMO Bahia, que eu tenho muito respeito, Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia, a gente tava lascado, mim en en em 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 Obrigado.